Bem, estamos aqui com o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, um relatório muito importante divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A gente diz que é importante porque ele nos ajuda na tomada de decisões. O gestor tem sempre que ler relatórios, ter acesso a essas informações para poder ter uma pauta, para ter uma rota de planejamento. Então, a gente acha como válida essa informação, mas precisamos fazer algumas considerações. Por quê? Esse relatório que nós tivemos acesso nessa dia 13, na quarta-feira dia 13, ele nada mais é do que um retrato do passado. Nós temos aqui informações, por exemplo, referentes ao calendário 2016. Os dados foram consolidados em 2017, mas a base das informações, são os números da gestão em 2016. Outros números importantes, como o do IDEB, por exemplo, refletem o ano de 2015, porque a avaliação nacional do IDEB foi feita em 2017 e os números devem ser consolidados agora, no mês de agosto, quando a gente vai ter uma percepção da evolução ou da involução na rede pública municipal de ensino de Cabo Frio. Nós temos quatro pontos que são importantes a gente considerar quando a gente fala desse índice. Primeiro, recursos humanos. Como a Secretaria, como a Prefeitura de Cabo Frio trata a questão dos recursos humanos, propriamente dito aqui, a questão dos servidores. Nós avançamos muito, ainda temos muito que avançar. Fizemos um acordo em 2017 para a convocação de servidores, ou seja, a gente aumentou um número de servidores efetivos na nossa rede e agora, no mês de junho e julho, nós daremos posse a novos outros servidores efetivos. Já passamos pela convocação, pela apresentação de documentos e, a partir do início de julho, todos os convocados e que se apresentaram deverão levar documentos para análise por uma equipe médica e, então, para a efetivação. Então, a gente avança também nesse sentido. De 2017 até a presente data, nós capacitamos mais de 3 mil servidores em diferentes oportunidades de curso, de qualificação e em todos os setores. Recentemente, como nessa quarta-feira, dia 13, nós finalizamos aquelas pessoas alfabetizadoras com os cursos em parceria com o PNAIC, que tem uma certificação pela UFRJ. Nós fizemos cursos e apresentamos em workshops, seminários, palestras para o pessoal que trabalha com auxiliar de classe em 2017, para o pessoal que trabalha na cozinha, seja cozinheiro ou o próprio ajudante da cozinha com o manuseio de alimentos. A gente tem avançado nesse aspecto e a gente precisa, claro, sempre buscar uma reestruturação. Em relação aos servidores docentes 1, aqueles que atuam na educação infantil e que atuam no primeiro segmento do ensino fundamental, nós tivemos um avanço significativo na parte salarial. Até o final de 2017, todos recebiam o salário mínimo. Agora, em 2018, esses servidores estão recebendo pelo menos o piso nacional. Saíram de R$ 937,00 para R$ 1.227,67. Um avanço de mais de 30%, uma evolução salarial do servidor contratado. E a gente pergunta, é o ideal? Não. Mas a gente tem buscado avançar e nós temos certeza que continuaremos avançando. Uma outra questão importante, em relação à questão da estrutura das unidades. Todo mundo sabe como nós encontramos a rede. Encontramos uma terra arrasada em diferentes setores da sociedade e, claro, também da administração pública. Os nossos prédios, na sua grande maioria, estavam destruídos. Já fizemos obras de recuperação em mais de 34 unidades. ontem, dia 13, anunciamos obras em outras três unidades. E mais do que isso, nós temos agora a oportunidade de finalizar a construção e vamos entregar à comunidade quatro novos prédios. Dois do Condomínio Minha Casa Minha Vida. O primeiro tivemos hoje lá para a educação infantil e o maior para o ensino fundamental. Vamos inaugurar agora, no segundo semestre, a nova Alfredo Castro. E para o pessoal de Tamoios, nós temos o que nós chamamos ainda da Nova Samburá. Um prédio lindíssimo, que será disponibilizado para a sociedade. Isso só em termos de construção de prédios. Estamos passando por uma grande reestruturação na nossa rede, no sentido de repensar para melhor utilizar esses espaços públicos, oferecendo serviços para a sociedade, além dos serviços que já prestamos para os nossos alunos. Um outro ponto é em relação ao IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Os números que estão aqui, né, divulgados pelo Tribunal de Contas nesse relatório, são referentes ao ano de 2015. São referentes ao ano de 2015. Como disse ainda há pouco, nós não temos os dados consolidados de 2017, só a partir do dia 8 de agosto. E aí a gente pode perguntar, como eu fui perguntado, você acredita que a gente vai avançar? O que eu posso dizer é o seguinte, eu acredito na força e na competência daquelas pessoas que estão na rede. Eu acredito na força e na competência daquelas pessoas que estão nos setores da Secretaria. Todos querem acertar, todos querem evoluir, todos trabalham para que a gente tenha resultados expressivos. Mas não podemos esquecer que a avaliação do IDEB do ano de 2017 ainda vai trazer uma carga muito forte daquilo que a gente produziu ou deixou de produzir nos anos anteriores. E não é porque a gente tem que ter aqui um compromisso, uma âncora no passado, mas o passado, ele é o retrato do que nós fizemos ou deixamos de fazer. É importante lembrar que em um ano e cinco meses, a administração pública municipal teve que lidar com três anos letivos. Terminar 2016, começar e finalizar 2017 e iniciar 2018. Isso em 17 meses. É um desafio muito grande. Agora, é possível avançar? Claro que é possível avançar, porque nós acreditamos na força do trabalho daquelas pessoas que estão na rede. São mais de seis mil servidores trabalhando hoje na rede pública municipal de ensino. Então, dá para crer num futuro melhor? Claro que sim. Dá para aguardar resultados melhores? Claro que sim. Mas, reforço, em 2017, a nossa avaliação, a que foi feita pelo governo federal, fatalmente, ainda vai repercutir os sete meses que nós enfrentamos de greve. Os alunos ficaram sete meses sem aula. E isso repercute. O diretor de escola sabe. Em muitas reuniões que nós participamos com todos, nós sempre expusemos a preocupação com o passivo intelectual. Há um passivo intelectual hoje no município de Cabo Frio. Há um déficit educacional. Isso não se resolve em um, dois, três, quatro anos. É um compromisso que o município precisa assumir, e a administração também, com uma década de recuperação. Não se recupera prejuízo educacional de um ano para o outro e de uma gestão para a outra. Quem entende um pouco de gestão sabe do que a gente está falando. E o outro, que é tão importante quanto os demais, são os números da creche. Os números estão aí. Se nós compararmos 2016 com 2018, nós oferecemos hoje 837 vagas a mais. Ou seja, 837 crianças a mais estão matriculadas na rede pública de ensino na educação infantil aqui no nosso município. Enfrentamos dificuldades, passamos por apertos, tivemos que colocar o salário do servidor em dia, mas não deixamos de apresentar uma pauta propositiva, uma pauta que priorize o cidadão. E, para finalizar, eu trago aqui alguns números que são importantes. Números da receita, porque a gente fala de avanço, fala de reformas nos prédios, fala no sentido de colocar o salário do servidor em dia, sabedores que somos, que ainda devemos ao servidor alguns dos seus direitos, como, por exemplo, o triênio. Descongelamos agora, recentemente, a mudança de nível, mas ainda há um passivo com o servidor. Mas esse número da receita, o repasse do Fundeb, do governo federal, para a contabilidade pública municipal, a gente tem que trazer também aqui. Em 2015, o município recebeu R$ 104.955,516,15. Em 2016, vou arredondar para facilitar, foram R$ 108 milhões repassados para o município de Cabo Frio, só referente ao Fundeb. Em 2017, caímos para R$ 101 milhões. E a perspectiva apresentada pelo governo federal para 2018 é de R$ 98 milhões. Então, nós saímos de 2016 para 2018, já temos um déficit, em termos de receita só do Fundeb, estimado em R$ 10 milhões. Mas não deixamos de apresentar para a sociedade os avanços, porque essa é obrigação nossa, é obrigação do servidor. E aí, para poder passar um número atualizado, até o dia de hoje, dia 14 de junho de 2018, quanto é que nós recebemos do Fundeb nesse ano? Recebemos R$ 48 milhões, R$ 365.635,31. São números atualizados, porque a gente trabalha assim, acompanhando a gestão, acompanhando os números, mas focado no resultado do nosso trabalho. Então, a gente quer enaltecer a iniciativa do Tribunal de Contas e dizer que já estamos trabalhando aqui com um novo relatório, porque a avaliação do ano de 2017 está em curso. Eu tenho aqui em mãos o questionário com 59 questões, perguntas, que nós precisamos responder. Recebemos o documento, o ofício circular número 9 de 2018, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi expedido no dia 25 de maio, chegou aqui na educação no dia 8 de junho, estabelecendo um período em que a gente deve submeter essas informações para o Tribunal, que é do dia 28 de maio ao dia 13 de julho. Então, até dia 13 de julho, o município de Cabo Frio e todos os municípios fluminenses devem submeter essas questões ao Tribunal de Contas. E sabe quando é que esse relatório vai ser disponibilizado para todos? Só em 2019, refletindo, então, as informações de 2017. São as considerações que a gente precisa fazer para a gente deixar de maneira clara e cristalina a nossa análise e o posicionamento e a pauta de trabalho da Secretaria Municipal de Educação.